Muito bem, nós estamos aqui na Rua da Estrela, bairro do Antigo Matadouro e vejam vocês, quase um ano depois do governo ter que liberar um asfalto deixado pela então governadora Rosena Sarney e depois de muita confusão, que vocês vão ver agora a confusão que deu As ruas Marcelino Araújo e Antenor Abreu, no bairro Antigo Matadouro foram palco de discussões e até interdição por parte de alguns vereadores Isso porque as ruas, segundo os vereadores da oposição do governo Filuca Mendes tinham que serem asfaltadas, mas o que eles não sabiam que o convênio firmado com o governo do estado não foi cumprido e o governador Flávio Dino vetou as verbas que pagariam a conclusão da obra um valor de 540 mil reais, o que fecharia as ruas com 713 metros de asfalto Depois dessa confusão e também de muitas reclamações dos moradores Os moradores se lembram da reclamação dos moradores Os moradores foram surpreendidos com o ato As ruas interditadas, os vereadores jogaram toda espécie de lixo sofá velho, sacos com resíduos já em decomposição o que prejudicou a venda neste comércio Não foi uma manifestação, fizeram um lixão na porta do meu frigorífico E eu achei muito prejudicado, inclusive eu vendia muita carne aqui a minha venda caiu, meus colegas não tinham como vir para cá porque o que vinha de carro tinha que vir lá pela rodoviária ou por aqui pela rua principal E eles começaram a me reclamar e eu comecei a perder venda comecei a perder cliente Até porque eu dependo disso aqui, eu já fui guarda do banco do Bradesco há 10 anos eu saí de lá e comecei a botar o meu negócio próprio hoje eu trabalho com o meu negócio próprio então eu dependo daqui, a minha família depende daqui Colocaram, além das palhas que eles colocaram eles colocaram sacola cheia de lixo já estava dando muita sujeira aqui dentro tinha varigeira, tudo enquanto então eu não aceitei e tomei uma decisão decisão essa que eu encostei no meu carro peguei, botei o lixo dentro sacola cheia de bicho a fé da Intinê era muito grande aqui dentro e o pessoal olhava e parecia mais um lixeiro do que propriamente um açougue e eu trabalho com alimento, não trabalho com bicho, com coisas que não prestam então com isso mesmo eu estava me sentindo prodigado até porque, como você sabe, até a minha higiene do meu estabelecimento é boa porque eu invisto muito, eu e a minha esposa, tudo mas o pessoal botaram e foi para me prodigiar até porque eu não sou contra a manifestação eu sou contra a baderna que eles fizeram o vereador, pelo que eu conheço o pouco conhecimento que eu tenho que eu conheço a lei eu não faço a lei, eu compro a lei mas o vereador para estar dentro da câmara defendendo o povo não fazendo baderna na rua porque o vereador que ele está na rua fazendo baderna ele não está querendo ganhar a eleição ele está querendo desmoralizar propriamente o povo e se desmoralizando porque o vereador que tem moral ele não vem para a rua fazer baderna muito bem, quase um ano depois de muita poeira de muitas reclamações e também depois de ter sido mostrado obras inacabadas do governo do Maranhão aqui na cidade de Pinheiro o que revoltou muito atiçou o governador você está vendo aí as obras inacabadas que foram mostradas aqui em Pinheiro e também nos blogs nos noticiários do Maranhão e ter revoltado o governador do Maranhão e depois do deputado Vitor Mendes ter anunciado que essa provocação teria dado certo vamos ver aí o que disse o deputado na semana passada em entrevista aqui no nosso programa a gente mostra um pouquinho do que está acontecendo porque vê o governador que a gente respeita que é o governador do Maranhão que a gente diverge alguns pontos mas só que também não dá para vir aqui pousando de um santo que está revolucionando que não está foi mostrado e aí ficou chateado está triste porque se mostrou o que ele não estava querendo assumir e está mandando asfalto para Pinheiro então nós descobrimos o caminho então nós vamos começar agora também a ficar mostrando a ficar cobrando para ver se ele manda e essa competição é boa Paulinho sem dúvida ganha o município ganha as pessoas ganha as pessoas então vamos competir mesmo agora para ver quem manda mais para Pinheiro eu enquanto deputado federal eu tive esses um ano e oito meses aqui em Brasília praticamente de mão atadas foi realmente muito difícil essa fase lá em Brasília eu cheguei numa época ruim mas não me encovardei me articulei estou me virando nós temos uma outra perspectiva a partir de 2017 está aí o deputado que anunciou que previu que a provocação havia dado resultado está aqui o resultado o governo do Maranhão está fazendo um asfalto que deveria ter sido colocado há mais de ano eles estão lá quase dois anos vai completar dois anos agora em dezembro esse asfalto que está saindo aqui para as ruas de Pinheiro que está sendo colocado foi da então governadora Rosiana Sarney com dinheiro do BNDES então está aí finalmente a nossa cidade de Pinheiro está ganhando ou vai ganhar o desejado asfalto que com certeza melhora ameniza e deixa todo mundo muito satisfeito